Eu vou embora, amor Eu vou pra roça morar Adeus, adeus, amor Eu vou pra ficar Eu também vou, amor Se você me levar Se você quiser, amor Pra você tem lugar Pra mim tem lugar, amor Pra você tem lugar Lá tem um roçado Que está maltratado Chegando ao fim Eu trato de tudo Que tem lá na roça Você trata de mim Lá tem um roçado Que está maltratado Chegando ao fim Eu trato de tudo Que tem lá na roça Você trata de mim Eu vou embora, amor Eu vou pra roça morar Adeus, adeus, amor Eu vou pra ficar Eu também vou, amor Se você me levar Se você quiser, amor Pra você tem lugar Pra mim tem lugar Pra você tem lugar Pra mim tem lugar, amor Pra nós dois Tem lugar Amém.